O Lovadeus é um inseto que mede cerca de 10 centímetros e recebe esse nome por ficar em uma posição muito característica, as patas dianteiras unidas como se estivessem rezando, mas não se deixe enganar pelo tamanho ou pelo nome. Esse bicho não é tão bondoso quanto parece, tanto que é capaz de assustar até a mais corajosa das serpentes. Ele é um parente das baratas, mas quando você descobre do que ele é capaz, vai pensar duas vezes antes de achar que as baratas são seu maior problema. O Lovadeus é carnívoro, o que por si só não seria motivo suficiente para temermos esse animal. Mas mesmo sendo tão pequeno, ele é considerado um predador assustador e um dos insetos mais violentos do mundo, o que é uma combinação bizarra quando lembramos como esses animais são inteligentes. Estamos falando de um inseto especializado em comer presas bem maiores do que ele, como outros insetos, répteis, pequenos mamíferos e até pequenos pássaros como o beija-flor. Ao redor do mundo temos registro de 150 casos de beija-flores que morreram nas mãos de um Lovadeu.